Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto? Será que chora para dormir? Ouvindo é o grito de amor? Será que está pensando em mim? Quem me deram? Estou só vivo aqui Verdinho na cidade Será onde estou? Querem viver esse amor O meu amor tem saudade As luzes que apagaram O sol já despertou Eu sou que foi embora Pensar onde é que chora É bem assim que eu estou Não pode estar em mim Te vejo em cada luz Solta o meu andar Eu não quero pensar Enchendo louco Como é que é? Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito de amor Será que está pensando em mim? 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 Ouvindo o meu grito de amor Ouvindo o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito de amor kindergão Ouvindo o meu grito de amor Ouvindo o meu bem Como é que ela faz? Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto, será que chora para dormir? Ouvi o meu grito, será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto, será que chora para dormir? Ouvi o meu grito...